Oh my God, that is gruesome. Is that his face just split up? Fegam três tiros de calibre 12 na cabeça. His face just... Desfez, desfez o rosto. Virou uma gelatina. Ou seja, eu não acho normal dentro do que a gente trabalha, do que a gente investiga. Então a pessoa que faz um negócio desse está muito preparada para usar uma arma. Muito preparada mesmo. Por favor. Bololo, ha, ha. Bololo, ha, ha, ha. Bololo, ha, ha, ha. Bololo, ha, ha, ha. I think the funk is definitely ostracized and it's definitely considered criminal music for a lot of people. But I think they already have like the cultures established. They kind of stole it from Rio and are making something brand new in Sao Paulo. Bololo, ha, ha. Bololo, ha, ha, ha. Faz o final da vida louca, joga a pistola pro ar. Bololo. Bololo, ha, ha, ha. Bololo, 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 ha, ha.